Madalena suspeita que Jaime e Tereza tenham envolvimento no roubo do bilhete premiado. Enquanto isso, Osmar patrocina a reconstrução do dragão suburbano. Quer saber tudo o que vai rolar em volta por cima? Então fica ligadinho aqui até o final, que o Notícias da TV te conta tudo o que vai acontecer nos capítulos de 11 a 16 de novembro da novela da Sete da Globo. No capítulo de segunda, 11, Rochelle pede que Madalena organize uma festa para Chico. Rick avisa a Jão e Sidney que tentará conseguir um patrocinador para o dragão suburbano. Osmar descobre que Jô levou Joyce até seu quarto. Violeta exige segredos sobre o patrocínio de Osmar à reconstrução do dragão suburbano. Mais tarde, Violeta mostra para Joyce o brinco que encontrou em seu quarto. No finalzinho, o advogado questiona Madalena sobre a denúncia contra Osmar. Já na terça, Madalena garante ao advogado que não denunciará Osmar. Enquanto isso, Violeta ameaça Joyce. Madalena convence Sid a se entender com Sidney. Então, Violeta alerta Osmar para um aviso que um dos contraventores lhe enviou como presente. Mais tarde, Rick anuncia que o dragão suburbano tem um novo patrocinador. No finalzinho, Chico chega para a sua festa, e agradece a Madalena pela surpresa. No capítulo de quarta, 13, Madalena questiona Moreira sobre sua implicância com Rochelle. Rosana não gosta de saber que tatia cunhada de Jão. Sebasti exige que Jô não leve mais Joyce à casa de Osmar. Madalena decide se inscrever em um concurso de decoração de festa infantil. No finalzinho, Madalena suspeita que Jaime e Tereza estão envolvidos com o roubo do bilhete premiado de Lindomar. Já na quinta, 14, Tereza inventa uma desculpa para justificar a quitação das parcelas do carro. Violeta se enfurece ao saber que Osmar foi atrás de Joyce. Rochelle descobre quem vandalizou o outdoor com a imagem de Rosana. Mais tarde, Joyce se surpreende ao saber do recado que Osmar lhe deixou. No finalzinho, Madalena questiona Jaime e Tereza sobre o roubo do bilhete premiado de Lindomar. No capítulo de sexta, Tereza discute com Madá. Jô alerta Osmar sobre a possibilidade de Cacau estar seguindo a mando de Violeta. Depois, Osmar elogia o patrocinador do dragão suburbano para Doralice. Joyce pede que Jô entregue um bilhete seu para Osmar. Tereza e Jaime pedem para morar na casa de Violeta. No finalzinho, Chico beija Madalena. Para fechar a semana, no sábado, 16, Madalena empurra Chico. Osmar briga com Violeta por não querer dar dinheiro para Jaime e Tereza. Jô entrega para Osmar o recado de Joyce. Então, Osmar pede para Joyce se afastar dele. Cacac sente-se mal novamente e desiste de sair com Jô para cumprir as ordens de Violeta. No final, Jô e Madalena planejam seu futuro. Quer saber mais sobre Volta por Cima? Então acompanhe o Notícias da TV em todas as redes sociais. Até o próximo resumo de novelas.